E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa, graças a Deus. Por quê, galera? Hoje eu vou mostrar pra vocês a casa nova que eu comprei de presente pros meus pais. Essa casa eu comprei no ano passado e vocês sabem que, mano, que foi um trabalhão. Todo esse último ano deu muito trabalho essa casa, pois eu comprei uma casa usada, onde eu visei reformar ela, pra deixar ela, tipo assim, de uma forma agradável. E gente, passou esse tempo todo, foi reforma, foi pintura, foi muita coisa, sabe? E a casa ficou pronta, a casa nesse momento tá pronta. Muita gente confundiu no começo, achando que essa casa aqui era a casa que eu comprei pros meus pais. Mas não, essa daqui é uma casa alugada, é uma casa de gravação, uma casa que eu não sei nem se eu vou ficar nela no próximo ano, sabe? Quando você aluga uma casa, você tem que permanecer o período mínimo de um ano, né? No aluguel ali. E, mano, eu tô gostando muito dessa casa aqui, né? Eu acho que eu vou continuar aqui. Inclusive, agora que a casa ficou pronta, eu tô pensando até em criar um concurso pra vir participar aqui do canal. Vocês sabem que eu já dei oportunidade pra bastante gente, né? Gravar aqui comigo. Mano, sempre deu muito certo. Não teve nenhuma pessoa que veio participar dos meus vídeos, que eu ensinei, que a gente forneceu várias coisas, assim, pra tá ajudando. Que não teve uma pessoa, assim, que não conseguiu, sabe? Então, eu tô pensando em montar uma nova equipe, né? Eu ia fazer um vídeo falando sobre isso, mas eu prefiro comentar nesse vídeo aqui mesmo com vocês. Porque agora, com a casa nova pronta, eu vou ter a oportunidade de poder morar junto com meus pais e poder dividir um pouco, né, mano? Da questão de trabalho e da questão da vida pessoal. Então, comenta aí o que vocês acham disso aí, né? Comenta aí que eu vou estar de olho nos comentários de vocês. Agora, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou sair daqui de casa agora. Vamos pegar o carro aqui, tá ligado? E vamos lá na casa nova. Eu quero mostrar pra vocês como que ficou. Mano, faltava poucas coisas, né? Eu tinha mostrado um pouco, mas na hora que vocês verem o jeito que tá o meu quarto, na hora que vocês verem o jeito que tá a sala, essas coisas, eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Então, ó, já deixa o like aí. Bora lá. Ô, Jack, vamos com nós? Bora, Jack. Vem, 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 vem. Vem, 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 gordinho. Vem, vem, vem. Vamos passear? Esse aqui gosta, hein, rapaziada? Na hora que fala pro Jack de passear, ele já vem correndo. Olha a cara do cidadão. Olha a cara do cidadão. Bora lá, Jack? É, partiu, então. Bora lá, rapaziada. Tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Vem, vem. Rapaziada, entra aqui na nossa casa nova. Opa, a casa não tá ficando em chão, hein? Ó, rapaziada. Aqui, né, você tá na sala, tá ligado? Olha essa estante, mano. Ô, cadê a minha mão de puxada aqui, velho? Hã? Vou colocar aí. Vou colocar? Ó. Ah, rapaziada. Vocês viram? Ó, só dá um pouquinho. Mano, ficou bem bonita essa estante aqui. A parte chata. É que custou, eu prego uma moto essa estante aqui. Essa estante, vou te falar, mano. Ficou caro. Ó, tem um jardim aqui. Eu acho que eu mostrei pra vocês, né? Em um outro vídeo. Mas olha que bonitinho, mano. Esse jardimzinho aqui, tá ligado? Chama jardim de inverno. Ó, tem esse negocinho aí que a gente acabou de mostrar. Que é pra minha mãe plantar cebolinha. Ela queria plantar cebolinha, né? Tem aqui uns vasos aqui, né? As florzinhas que eu... Jack, sai daí. Você não vai mijar nas plantinhas, não. As plantinhas, rapaziada, olha aqui, mano. Elas estão meio judiadas. Porque... Gio, tá ligado? E muitas delas queimou. Olha isso aqui, mano. Que dó. Mas, já já, elas vão se recuperar. Não é não, Jack? Porque agora tá bem calor aqui. Que Londrina esquentou muito, muito, muito mesmo. Então, eu acredito que agora as plantinhas voltam à vida aqui. Olha aí, do jeito que elas estão, tá ligado? São bem bonitinhas, mano. Aqui dentro, ó. Tem mais coisa, tá ligado? Né? Eu mostrei pra vocês aqui a sala. O jardim de inverno ali. Tem aqui, ó. A sala de jantar, né, mano? Tem esse gostrizão bonito aí. Ó, uma cendereira. Olha aí, que legal. Fazer, ó. Bem bonito, né, mano? Olha ali, ó. Que vocês viram certinho, ó. Ó. Cê é louco. O bagulho ficou. Ficou chave, hein, mano? Ficou chave. Aqui tem a cozinha. Ó, a cozinha aqui. Tá bem bagunçada aqui, né, pai? Bem bagunçada aqui, mas... Né? E a gente tá vendo já de mudar, rapaziada. Acho que já tá dando a hora de mudar, hein, mano? Ó, tem um jardimzinho aqui. Né? Isso aqui é o quê? Fazer o cantinho do outback aqui? Pode ser o cantinho do outback, talvez. Né? Aqui tem a outra salinha. Essa aqui é tipo uma sala de cinema. Né, mano? Tem uns tapetes aqui, ó. Aqui vai ser esse tapete. Ele é bem fofinho. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Mostra aqui de pertinho, ó. Bem fofinho, tá ligado? Tem esse outro aqui. E a mãe não gostou muito desse, rapaziada. Porque ele é branco. Mas, mano, muito fofinho. Muito macio. Dá vontade de dormir nele. E esse sofazão aqui não tem nem o que falar, né? Olha o tamanho do bicho, mano. Olha o tamanho desse sofá, rapaziada. Olha o tamanho dele, mano. Nossa, dá pra dormir aqui. Tranquilo. É sério, dá pra dormir muito de boa nesse sofá. Vocês não têm ideia, mano. Isso daqui é lá da sala. Porque tá faltando chegar outro sofá lá da sala. Esse sofá deu uma atrasada. Mas, logo, logo ele já tá aqui em casa. Ó. Vamos subir aqui, ó. Dá pra entrar tanto por aquela porta que eu entrei, quanto por essa. Aqui em cima é os quartos, ó. Vou mostrar pra vocês os quartos. Vocês vão curtir, tá ligado? Aqui, né? Aqui é o meu quarto. Primeiro eu mostro o meu ou o da minha mãe. Vou mostrar o meu. Olha o meu como que ficou. Tchan, 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 tchan. Mano, tem uns espelhos aqui. Vamos acender essas luzes. Acender as luzes aqui pra vocês verem. Olha aí. Cheio de espelho aqui, mano. Isso aqui é o meu guarda-roupa, né? Ó. Espelhão que ficou chave, hein, mano? Guarda-roupa. Tem até luz dentro do guarda-roupa. Bem maroto, né, mano? Bem bonitão, né? Ó. Os gavetinhos aqui. Aqui tem outra porta. Ó. Ficou bem grande, mano, esse guarda-roupa. Eu achei que ele ia ficar pequeno, né? Olha aqui, ó. Tem mais outro espelho aqui também. Né? Esse espelho aqui. Ele tem uma porta aqui atrás. É um sapateiro isso aqui, rapaziada. Pra colocar os tênis, mano. Colocar os tênis aqui, ó. Já era. Dá pra colocar vários, hein, rapaziada? Dá pra colocar vários mesmo, mano. Tem aqui, ó. Um negócio pra cama que eu já comprei. Né? Ele tá com a capa aqui, ó. Pra cuidar. O meu colchão tá chegando. Eu já vou colocar meu colchão aqui em cima. Ó. Fez a cabeceira, mano. Olha isso aqui. Isso aqui é uma cabeceira planejada, rapaziada. Foi feita sob medida, tá ligado? Olha que bonito, mano. Muito bonito, né? Sério mesmo, mano. Isso aqui é massa, ó. Isso aqui sobe, tá ligado? Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui sobe, mano. E dá pra guardar as coisas ali dentro. Vai, vai brincando. E o banheirinho? Toma. Olha o banheirinho. Vamos ver tudo aqui no banheirinho, ó. Ó o banheirinho, mano. Aqui, ó. Tem que colocar umas decoração dele, né? Colocar umas decoraçãozinhas aqui. Tem aqui esse espelhão. Olha lá. Né? Eu não achei que ficou muito bom essa luz, rapaziada. Eu achei ela fraca. Eu achei que tinha que ser bem mais forte, tá ligado? Mas, né? Olha aí o banheirão, ó. Já tá ali com os armários e tal. Ó. Chuveirinho. Vai ser aqui que ainda vai tomar nossos banhos. Olha que chuveirinho legal, mano. Que banheirinho legal, mano. Sério. Muito top. Vou mostrar pra vocês ali agora a parte do quarto dos meus pais. Ficou bem legal também, mano. Tipo, eu acho que já tá pronto. Só falta, tipo, a parte de um painel de TV. E ficou bem legal. Ó. Vamos entrando aqui, ó. Tá um pouco escuro. Mas, acendeu a luz? Ó. Aqui é o quarto dos meus pais, ó. Acendeu tudo aqui, ó. Pra vocês verem. Olha que legal que ficou, mano. Olha que louco, velho. Acende aqui, ó. Ó. Ficou bem legal, hein, mano. Só falta aqui o colchão e um painel de TV, tá ligado? Aqui tem esse guarda-roupa grandão aqui, né? Bem grandão. Banheiro. Ó o banheiro tamanho, mano. Não tem uma banheira, né, rapaziada? Faltou um banheiro, mas faz parte, né? Quem sabe no futuro. Ó, os armariozinhos. Mano, eu tô mostrando os armários. Pra vocês, talvez não significa muita coisa com esses armários. Mas, pra mim, mano, pensa num negócio caro, rapaziada. Armário, velho, é uma parada muito cara, mano. Muito caro mesmo. Ó. E aqui, ó. Tem a sacadinha, né? A sacadinha. Nossa, a sacadinha tá show, hein, mano. Nossa, a sacadinha tá legal, hein, ó. Piscinona ali, ó. Ele deu um trato nela, né? Deu um trato. Só esse muro que tá um pouco feio, né? Porque tá sendo tratado. Mas olha aí, ó a vestinha da sacada. Um vidro tão limpo que nem parece que tem vidro, mas tem, né? Ó, tem um vidro aqui. O Jack já nos abandonou, né? Ele foi atrás do meu pai. De lei. Jack, mano, na hora que nós mudar pra essa casa, eu sinto que eu perdi o Jack. O meu pai, sério. Eu sinto que eu perdi o Jack. O Jack já era, galera. Já era mesmo. Ó a garagem aqui, rapaziada, pra vocês verem. Ó que legal que ficou a garagem, mano. Vou acender aqui. Minha carretinha tá aqui. Ó, ó que legal que ficou a garagem, mano. Ficou bem massa, hein, mano, a garagem. Pensou aí, R8ão aqui dentro? Nossa, vai ficar o creme, viu? Vai ficar o creme R8 aqui dentro. Olha aí que legal, mano. Você é louco. E lá embaixo ainda tem outra parte que eu quero mostrar pra vocês. Lá embaixo tem o meu futuro estúdio de gravações. Isso mesmo, mano. Futuro estúdio de gravações. E o futuro spa da minha mãe. Minha mãe quis ter um espaço pra fazer tipo um salão de beleza dentro de casa. E é claro que eu não ia negar isso pra ela. Ó, aqui o negocinho da minha mãe, ó. Ó, rapaziada, que legal, mano. As luzes aqui no teto, ó. Ó, que louco, mano. Aqui dá pra colocar tipo uma cadeira daquelas do salão. Ó, os ledzinhos aqui, ó. Mano, bem legal, né? Tem uns armários aqui já. Bem bonitos esses armários, né? Ó, bem legal esses armários aqui. Vou mostrar aí pra vocês o estúdio de gravação. O estúdio de gravação ficou chique, mano. Ó, se liga. Ó, bem aqui embaixo aqui, mano. Vem aqui acendida. Ó, que legal, mano. Muito bonito, né, rapaziada? Muito bonito, mano. Ar-condicionado. Essa casa, mano, tá ficando show. Tá ficando show, sério. Tá ficando muito legal, mano. Ó, o fundão aqui, ó, pra vocês terem uma noção, ó. Fundão muito lindo, né, mano? Muito lindo mesmo. Então, agora que ficou pronto, a gente já tá planejando de mudar. Vamos ver quando que minha mãe vai querer se mudar, né? Que depende dela agora, dela querer. Porque por mim a gente já muda, né? Eu comprei meu colchão, tá chegando amanhã, eu acho. Por mim ela já bota a vida nessa casa o mais rápido possível. Agora vai depender aí da minha mãe. O que você achou? Falta mudar, né? Agora falta mudar, né? Você tem que convencer a sua esposa agora, hein? Ela quer mudar, mas ela ficou meio assim. Acho que ela não caiu muito a ficha ainda, né? Tá assombrada, hein? É, né? Mas agora a casa tá outra coisa, não tá não? Tá cheirando novo agora, né, pai? Quando eu peguei, tava cheirando antiga, né? Agora é só a vida pra cá, né? É, agora é só. Vou botar a vida, ó, o jardinzinho aqui, a salona. Ó, essa estante aqui ficou top, hein, mano? Agora falta o sofá, né, pai? O pessoal do sofá deu um perdido em nós, né? Era pra ter chegado o sofazão aqui já, rapaziada? O sofá aqui é bem grande, é 4 metros por 2, tá ligado? É 2 dias assim e 4 dias assim. É bem grande o sofá, vai ocupar bastante o espaço aqui dessa sala aqui, ó. Já tá meio até que perdendo o eco já. Bom, gente, vamos fazer no seguinte, então. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa o like aí que ajuda a gente demais. Eu vou indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu! Fui! 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 Fui!